É, um GTA de paraquedas. Carro de paraquedas. Carro de paraquedas. Carro de paraquedas. Não um carro de paraquedas. Dá pra fazer um carro com um paraquedas? Lógico que dá. Vou criar uma porta. É de sua pergunta, meu Brasil. Vamos lá, hein? Uh! Caralho! Que pariu incrível! Aqui é na hora, maluco. Já solta aqui e pulou. Aqui é malucão mesmo, cara. Caralho, velho! Caralho, deu ruim. Mano, essa é a melhor corrida. Na moral, velho. De pulando, cara, eu meti a testa. Eu pulei na pilastra, mano. Ih, nem tinha... Checkpoint aqui, não? Ah, aqui. Olha lá. Aqui é a corrida da diversão, não da competição. É, essa aqui é a corrida. Pra você, né, amigo? Aqui é a competição rola. Não, pode ganhar, cara. Eu gosto de me divertir nessa corrida aqui, porque tem paraquedas. Eu acho muito engraçado, cara. Você acha engraçado, cara? Legal. Eu acho, cara. Até porque esse carro aqui é uma bela de uma bosta pra fazer corrida. Não sei por que arrumaram de colocar essa merda esse carro aqui. Em vez de botar um Osiris, um Zentorno... De paraquedas. Você pensa num Zentorno de paraquedas? Puta merda, velho. Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Mesmo essa merda desse carro aqui de 1.702. 1.702. 1.702. O Jaspers. É igualzinho? Já demos uma roda. É o carro do Jaspers. Igualzinho carro do Jaspers. O Jaspers. É. Pode ver até o farol... O Jaspers não vai lançar a Power Rangers, hein, mano? Partiu todo mundo junto, assistindo Power Rangers. Hora de morfar! Que merdinho! Vai ser uma bela de uma bosta esse filme, mas vamos todo mundo junto. Que isso, cara? Como assim, cara? Pô, o trailer... O trailer é... Previsível demais o trailer. Cê é louco. Cê achou bosta? Eu achei daorinha. Muito, mano. Eu achei daora. Não, é previsível, mas é daora. Ah, previsível é todo filme, né, mano? Eu acho que vai ser bem bosta, bem entediante esse filme. Vamos descobrir em breve. Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver porque assim que sair da onde? No site de baixo, né? Óbvio. Tá melhor. Ah, bom que eu tava errado aqui já. Um lá que eu vou recuperar aqui. Pulou. Calma aí, mano. Quem tá na minha frente, velho? Eu. Não sei, mano. Não sei, não. Falta a mínima ideia. Até agora não usei a paraquedas. É, viu? Foda-se! Olha, vou dar uma... Nossa, deu 360 de lado. Agora vai... Nossa, 360 de lado. Você é foda, hein? É o McFly. Muito bom, mano. Sobe! Não, mano. Ué, cadê os parados pra usar o paraquedas aqui? Não tem não, mano? Não. Ah, cara, mentira. Tô esperando uma grande rampa, cara. Ah, eu acho que é aquela ali a próxima rampa aqui já. Ah, que mentira, bicho. Pô, era pra já sair e já poder usar o paraquedas. Bichão. Pra tomar o tour. Nem precisa usar o paraquedas. Ah, a próxima tem CS. Daqui a outra. Ah, nem precisava do paraquedas. Eu usi o paraquedas. A gente não queria precisar. Nem precisava. Você vai pular um negócio. Acho que na próxima é uma batalha pra já aparecer. Pô, Supercell. Qual é a Supercell? Nem tem dificuldade. Pô, Supercell não sabe nem fazer uma corrida. Vou te falar, hein? Pô, vou te falar, mano. Supercell. Pô, tá aquele tal de... Supercell comprou o GTA, tá? É, Supercell comprou o GTA. Nossa, é só isso, só. Que merda. Ué, acabou a corrida? Vai ter que ser a Royale. Fiquem ligados, tá? Ah, tá de carro que acabou a corrida nisso, velho. Tá me zoando, né, velho? A corrida é uma bosta mesmo. Sabia não? É, só isso, só. Ah, não. Vocês estão de brincadeira. Não precisa nem usar o paraquedas nessa merda. Porra, Supercell. Não precisa? Eu não lembro disso aí, não. Não? Galera, então... Não, agora eu preciso. Adeus, galera. Vamos curtir ali a praia. Ah, não. São duas boxes. Nossa! Que verdadeira, moleque. Galera, vocês não sabem que vocês estão perdendo, mano. Na moral, olha isso, parece que eu tô no Rio de Janeiro. Olha que vem, vem, passa ela que vem. É, vem Rio de Janeiro. Ai, 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 explodiu. Merda! Acho que algum babaca se explodiu, hein. Será? Vai, vai, moleque. Vai, moleque. Onde é que tem uma montanha mais alta? Vai, pra onde que a gente vai, Jélio? Não sei. Não sei. Olha o Didi, velho. É verdade, mano. Olha no mapa, poxa. Eu vou ficar seguindo o Jélio aqui, mano. Só pra dar gameplay grande pro Rio deitar depois. Cadê? Cadê? Cadê, galera? Achei uma montanha muito da hora ali. Essa aqui vai dar pra gente subir. Deixa eu ver. Acho que ela tem até um caminhozinho pra gente subir nela. Cadê? Essa daqui, ó. Nossa, mano. Ele tá muito longe. Peraí, Didi. A gente chega aí, velho. Solta os paraquedas, Jélio, pra você ir mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Solta os paraquedas pra descer mais rápido. Peraí. Aí depois você aperta de novo. Agora, 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 agora. Pô, nem pra me chamar e ir junto, né, velho? Ah, o Jélio chamou. Vem, Jélio. Vambora. Ah, você não sabe se divertir, né, cara? Eu sou obrigado por ficar ensinando, né? Tu fala, agora eu já tô pra dentro do mar, galera. Ó, partiu. Pra dentro do mar, partiu. Cadê você, Jélio? Aqui, Jélio. Aqui, Jélio. Eu fui para o litoral. Deixa eu ver onde tá o... Nossa, o Didi tá longe pra caralho, velho. Vai ser até o tipo dessa corrida aqui, vai ser. Desistimos da corrida pra nos divertir. Boa. Vou até copiar, cara. Sensacional. Né? Pega 500 mil views rápido. 5 horas. Olha esse aqui aí. Cadê? Aonde que a gente vai pular? Aqui? Lá, ó. Reto lá em cima. Sai de frente pra praia. Ali naquela ponta? 3... 2... Não, fica aqui. Fica do lado. Não, fica todo mundo do lado do outro, pô. Tem espaço, cara. Mas vai pular naquela pedra ali que tem ali? É. Mal sabiam eles o que estava por vir. Depois daquela noite o que iria surgir. O que iria surgir. Isolados, isolados. Osurados, isolados. Arra merda! Porra! Pulou! Nossa, cara que lindo, cara. Nossa, eu me caguei todo aqui, velho. O meu bagulho ficou uma bosta! Caraca, que terrível mano! Me deu o Vini, não to vendo o Vini? Eu no pulei, por que meu carro foco. Ah, não. Mentira, ele não cavou a parada não, mano. Ah, mano... Eu vou te cuidar, cara. Isso é louco. Ai, tá eu e o Eli aqui ó. É nóis muleque! Ah, galera, vamos voltar lá, na moral, velho. Ah, mano, olha os caras voando lá. Ô, Vini, é muito cabaço, mano. Mano, meu carro é mó burro, velho. Aqui, ó, a gente consegue voltar lá pra cima da montanha. Melhor paraquedas, Vini. Ah, que merda, mano. Porra, Vini, vai se fuder, mano. Estragou nossa parada. Ô, Lec, eu fui pular a parada, velho. Daí, na hora que eu pulei, eu fiz cagada. Meu carro não pegou... Não pegou a altura pra usar o paraquedas. Aí eu saí rolando. Nem se meu carro vai conseguir subir lá, mano, e ó. Eu já tô perto de um laranja aqui. Quem que é o laranja? Eu tô aqui, ó. Ah, então é o Gelli. Nice. Explodiu meu carro. Ah, Didi. Valeu, Vini, vai se tomar no meio do teu cu arrombado. Precisa alguma porcaria da gameplay, tá? Porra, Didi, você é mó burro. Vini. Vamos lá, então, vamos pular, velho. É, vamos pular, né, velho. Calma, Vini. Manera aí, parceiro. Calma. Porra, cara, calma. Daqui, Vini, daqui, ó. Daí? Até anoiteceu na corrida, mano. Tá louco. Até anoiteceu na corrida, vai. Vai. Três, dois, um, foi. Vambora. Ó, eu vou fazer a mesma cagada de novo, vou ficar vendo. Cara, é só ir. Quando você voar, você aperta. Aê. Pra cá, Vini, pra cá, Vini. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, moleque. Você pulou de cima da pedra lá, né, ô, Gelli? Sim. Por quê? Você não? Não, eu não peguei da pedra. Por isso que você tá mais alto. Amor, pra cá. É, por isso que aquela hora deu errada a minha parte. Que tu é burro. Pô, burra, o nego não sabe nem pular a parada. Não sei o que é pior, o nego que não sabe pular ou o nego que não sabe subir a porra de uma montanha. É o nego que não sabe pular, assim. Pô, é foda. É. Eu vou entrar no meio da água e vou jogar meu carro lá na água, velho. Vamos ver aqui, vai dar. Vai molhar. Ele vai molhar, pô, só isso. Voar, voar. Subi. Ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor. Como? Ah, ele não pula. Mudei de ideia, não quero perder meu carro, não. Eita, fudeu. Fudeu. O carro custa caro, né, mano? É verdade. É verdade, Emílio. Não. Não. Nossa, cara, é pior que anoitecendo a bagaça mesmo, de tanto tempo que a gente demorou, velho. Sim, pô. Eita. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho